A Folha de São Paulo quer ensinar os brasileiros a economizar combustíveis. Fácil! Chama o Lula e a Dilma. Governo Dilma foi até processado pelo MPF por vender combustível barato e não cedeu. Pois é, Bolsonaro manteve a dolarização dos preços dos combustíveis, mesmo com os brasileiros ganhando seus salários em real. Agora, tem uma galera que não está nem aí para a dolarização. Lembra que a principal jornalista da Globo, a Miriam Leitão, falou que apoia Lula desde que ele não mexa na política de preços da Petrobras? A Globo tem conta em paraíso fiscal em dólar. Ah, é por isso. O presidente Bolsonaro, quando abastece o carro, paga com cartão corporativa, ou seja, com dinheiro público, nosso dinheiro. Por isso que ele fala que nossa gasolina é uma das mais baratas no mundo. E os nossos comandantes da área econômica, ministro da economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tem conta dolarizada em paraíso fiscal. Entendi. É o famoso, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Dê um like, inscreva-se em minhas redes sociais, beijo no coração e obrigado pela atenção.